Mais um dia recomeça na quebrada Acordei com os gritos da molecada Abri a janela e fiquei curtindo Era dia de São Cosme e Damião Eles estavam se divertindo, véi Quanta alegria, gritando por doce balinha São raros esses momentos na periferia Infelizmente drogas, armas, bebidas Destroem muitas vidas, mas Mesmo assim, você senta o dedo Diz que não tá nem aí, que derruba sem dó E daqui a algum tempo será o novo rei do pó Ideia errada, já conheço o final dessa história São poucos, véi, os momentos de glória O sonho de ter muito dinheiro Se transforma num terrível pesadelo Choro, correria, momentos de agonia Morto por outro maluco da quebrada Ou pela polícia A hora do poderoso será cumprida Tiro na testa, UTI, cemitério Eu só lamento, véi Se liga, sai dessa enquanto há tempo Sei que bem cedo aprendemos a conviver No meio da malandragem Respeitar as caras, ficar de boca fechada Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada Quem dá tiro, leva tiro O cabuete vai pra bala Quanto a parada errada, irmão Por que ficar nessa, então? Sei que bem cedo aprendemos a conviver No meio da malandragem Respeitar as caras, ficar de boca fechada Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada Quem dá tiro, leva tiro O cabuete vai pra bala Quanto a parada errada, irmão Por que ficar nessa, então? O GDF tá pouco se fodendo O presidente muito menos Governo democrático e popular, um caralho Não, 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 não sou otário Minha área foi julgada, eu sou um descondenado Sei que tenho poucas chances, mas mesmo assim Vou correr atrás do prejuízo Sei que não posso dar brecha Tenho que agir, véi, da maneira certa Isto é, se eles não me derrubarem antes Isto é, se eles não Colocarem no meu bolso um flagrante Sei que não posso vacilar A polícia tá aí pra proteger ou pra matar Sei lá, o bote é certo Quem mora nas quebras tem, é que ficar esperto Guindarte 1, 2, 1 Nego boy se foi Perdemos mais um chegado Que Deus perdoe seus pecados Mais um maluco, mais um defuto, véi Um abraço Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem Respeitar as caras, ficar de boca fechada Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada Quem dá tiro, leva tiro Caboente vai pra falar Quanto a parada é errada, irmão Por que ficar nessa, então? Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem Respeitar as caras, ficar de boca fechada Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada Quem dá tiro, leva tiro Caboente vai pra falar Quanto a parada é errada, irmão Por que ficar nessa, então? Tenho soldados, de tempos atrás Funções, daylight, 10 dragões Eduardo Bercais, Mazinho Finado Carlinho, Soneca Lobinho Aldivan, Nego Gilmar, Robertinho Negão Galpão 17, La Salle, véi No barraco da Dele, quanta curtição Ensaiavamos os passos de funk Pra disputarmos com outras gangues Mas os passos já não se ensaiam Vem de carregado Tamborotado Dando tiro, véi Não importa quem será o alvo Quem será o próximo Quanta parada é errada Mas aqui ninguém viu, ninguém vê Ninguém ouve nada Enquanto isso eu vejo mais um chegado Desesperado Agoniado Indo, véi De encontro à morte Sempre contando com a sorte no escuro Vendendo pau, maconha, merla Mais um, véi Traficante em guerra Menores de idade Entrando e saindo do caja Matando pra não morrer Morrendo sem saber Que merda Sem terem medo da polícia Abraçam a morte Por um quarto de merla Qualquer motivo é motivo pra puxar Apertar, jogar, sei lá Qual que é, o que que há De repente pra você tanto faz Eu olho e digo Descanse em paz As merdas por aí Continuam acontecendo Muitos camaradas Continuam se fodendo entre o bagulho e outro Sempre rola um pipoco Veja só Quantos malucos já se foram Não dá pra contar Eu não queria lembrar Mas não consigo evitar Sei que bem cedo aprendemos a conviver No meio da malandragem Respeitar as caras Ficar de boca fechada Mas aqui ninguém viu, ninguém vê Ninguém ouve nada Quem dá tiro leva tiro Caguete vai pra vala Quanta parada errada Sei que você sente saudade Do seu chegado que foi preso Sei que você sente saudade Do seu chegado que foi morto Sua mãe tem medo que você saia Pois na sua quebrada Encontraram mais um corpo então Como sempre véi Ela tem razão Basta apenas um passo em falso Você vacila Atira Se complica Faz vítimas E acaba se tornando alvo Sei que bem cedo aprendemos a conviver No meio da malandragem Respeitar as caras Ficar de boca fechada Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada Quem dá tiro leva tiro Caguete vai pra vala Quanta parada errada Irmão Por que ficar nessa então Sei que bem cedo aprendemos a conviver No meio da malandragem Respeitar as caras Ficar de boca fechada Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada Quem dá tiro leva tiro Caguete vai pra vala Quanta parada errada Irmão Por que ficar nessa então